Comércio teve o quarto mês consecutivo de crescimento em novembro. Livros, jornais e revistas lideraram as vendas. Começa a valer o Estatuto da Metrópole. A lei estabelece como planejar e executar ações para o desenvolvimento das regiões metropolitanas. Canabidiol, derivado da maconha, sai da lista de substâncias proibidas no Brasil. O uso será medicinal. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Já está disponível o calendário de pagamento do Bolsa Família em 2015. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O calendário de pagamento do Bolsa Família em 2015 já está disponível. Para saber em que dia sacar o dinheiro, a família deve observar o último dígito do número de identificação social impresso no cartão. A Casa Simples, num bairro popular de Formosa, no interior de Goiás, abriga a diarista Lucimeire e um dos filhos. Ela recebe o Bolsa Família, benefício que há mais de 10 anos complementa a renda da família. Ajudou e muito. Eu uso, tipo, para tudo, né? Para comprar material, para comprar remédio, ajudar na despesa também. A diarista Lucimeire recebe o benefício sempre nos últimos dias do mês, quando vai até uma casa lotérica para retirar o dinheiro. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no último mês pago, em dezembro do ano passado, cerca de 14 milhões de famílias, como a da Lucimeire, receberam o Bolsa Família em todo o país. O valor médio do Bolsa Família concedido aos beneficiários do programa em dezembro de 2014 foi de R$ 169,03. Lucimeire conta que sempre presta atenção na data certa que deve receber, já que o dia de pagamento do benefício varia. Quando eu vou na lotérica, já tem um grandão assim, aí você vê só o final, o último número, aí você vai lá ver o dia. O benefício é pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada. O pagamento obedece um calendário anual e a data varia de acordo com o último dígito do número de identificação social, o NIS. Para cada final de NIS, há uma data por mês no calendário que corresponde ao primeiro dia em que a família pode sacar a respectiva parcela. Mas se a família não fizer o saque na data indicada, ela tem até 90 dias para sacar o valor. A gestora do programa Bolsa Família em Formosa afirma que o calendário organiza o pagamento do benefício. Evita filas para o beneficiário que vai sacar o seu benefício e gera mais conforto para o beneficiário. Para obter mais informações sobre o programa, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome ou ligue para o número de telefone que aparece aí na sua tela. 56 municípios vão receber recursos para novas matrículas na educação infantil. Serão mais de 5 milhões e 200 mil reais que vão ser usados para criar quase 6 mil vagas nas escolas públicas que atendem crianças de 0 a 6 anos. A lista completa você acessa no endereço que aparece aí na sua tela. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou a tabela do seguro-desemprego que vigora a partir de 11 de janeiro, tendo como base o novo salário mínimo no valor de R$ 788. O objetivo do seguro-desemprego é ajudar o trabalhador que foi demitido sem justa causa enquanto estiver desempregado. Foi o caso do Vitor, recém-contratado por uma empresa de seguros, mas que ficou 4 meses sem trabalhar. Durante o período, ele recebeu o seguro-desemprego e foi, segundo ele, o que garantiu mais estabilidade para a família. Com o auxílio-desemprego, com o seguro-desemprego, deu um suporte. Então, a gente conseguiu, não chegou na renda que eu estava antes, mas conseguiu pagar as contas, não precisando fazer empréstimo nem nada. E nesse período, eu pude me capacitar. A nova tabela do seguro-desemprego já está em vigor e tem como base o novo salário mínimo, que é reajustado todos os anos. O valor máximo da parcela do benefício, que não pode ser menor que o salário mínimo, é de R$ 1.385. O reajuste leva em conta o índice nacional de preços ao consumidor. O cálculo do benefício é feito considerando o salário médio dos últimos três meses de trabalho. Quem recebe, em média, até R$ 1.222,77, por exemplo, tem direito a 80% desse valor. Conta que o Vitor espera não ter mais o que fazer. Agora, a preocupação dele é com a filhinha recém-nascida. Consegui manter, pagar o que eu tinha que pagar, comprar tudo o que eu tinha que comprar, pagar o parto da minha esposa. Então, consegui fazer tudo isso. E, graças a Deus, minha filha nasceu aí, está toda linda, está 100%, com o quartinho dela tudo bonitinho. Começou a valer hoje a primeira mudança na Previdência Social. Só terá direito à pensão por morte, que é o benefício pago ao dependente em caso de falecimento do segurado. Agora, quem tiver pelo menos dois anos de casamento ou união estável. Antes, não era estabelecido um prazo mínimo. A mudança atualiza a legislação brasileira aos padrões internacionais. Mas, atenção, a nova regra não vale para quem já recebe o benefício. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decidiu retirar o canabidiol, extraído da cannabis, conhecida popularmente como maconha, da lista de substâncias proibidas no Brasil. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais detalhes. Boa noite, Priscila. Olá, boa noite. Isso mesmo, Aline. O canabidiol passa agora a ser uma substância de uso controlado e não mais proibido. O entendimento da Anvisa é que a substância, isoladamente, não causa dependência. E que diversas pesquisas apontam o uso terapêutico dessa substância. Jaime Oliveira, diretor-presidente substituto da Anvisa, comentou a medida. Ela significa que uma substância que era entendida como uma substância proibida e estava classificada junto de outras substâncias que geram dependência, que têm efeitos psicotrópicos, saiu dessa lista e foi classificada como uma substância sujeita a controle. Então, uma classificação que estava inadequada foi corrigida. Isso passa uma sinalização para a pesquisa, para a sociedade, para pacientes, para médicos de que aquela substância não pode ser considerada uma substância tão nociva e sem efeitos terapêuticos quanto antes imaginava. O canabidiol é usado no tratamento de síndromes que levam a espasmos e epilepsia. Como não existe registro, autorização do medicamento, dessa substância para ser fabricada aqui no Brasil, é necessário importar o produto. A Anvisa também anunciou medida para tornar esse processo de importação mais ágil. Aline. Priscila Machado, ao vivo do Palácio do Planalto. Muito obrigada pelas informações, Priscila. Um medicamento 3 em 1 para o tratamento de pacientes com HIV e AIDS começou a ser distribuído em todo o país. A previsão é de que a dose tripla, combinada com os medicamentos tenofovir, lamivudina e efavirense, comece a chegar aos estados responsáveis pela distribuição para os municípios na próxima semana. A combinação deve beneficiar 100 mil pacientes nos próximos 12 meses. Para promover a economia popular e atividades produtivas de pequeno porte, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou financiamento de 100 milhões de reais para o Banco do Nordeste e realizar operações de microcrédito. O recurso vai ser usado para 1 milhão e meio de operações até o fim do ano, com valor médio de financiamento de 1.200 reais. Segundo o Banco do Nordeste, os financiamentos têm potencial para gerar 12 mil empregos e manter outros 65 mil. Mais 24 mil agricultores familiares de 22 municípios do Nordeste que aderiram ao Garantia Safra vão receber a partir desse mês o pagamento dos benefícios da Safra 2013-2014. O benefício é para agricultores familiares que estão em municípios onde houve perdas na safra devido à seca ou ao excesso de chuvas. O programa atinge cidades em que forem verificadas perdas de pelo menos 50% na produção de culturas como feijão, milho, arroz, mandioca e algodão. O valor total do benefício é de 850 reais, pago em cinco parcelas. Para assegurar a renda da coleta e a comercialização de produtos do extrativismo, foi criada a política de garantia de preços mínimos. Em 2014, a iniciativa beneficiou mais de 7 mil famílias. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações sobre como funciona essa estratégia. Boa noite, Ricardo. Olá, Aline. Boa noite a você e a todos. A política de garantia de preço mínimo foi criada em 1966, portanto, há praticamente 50 anos. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto ao vivo no NBR Notícias é Ianely Sobral Loureiro, da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Bem, como é que funciona a política de garantia de preço mínimo? Boa noite. Boa noite. O governo federal, ele estipula um valor mínimo de preço para os produtos agropecuários e agora extrativos também. Então, a partir do momento que o produtor vende esse produto por um valor abaixo desse mínimo fixado, ele tem direito a receber uma diferença. Ou então o governo faz a aquisição de produtos também. São vários instrumentos para garantir que o produtor tenha um patamar mínimo de preço e não abandone a atividade. No caso dos produtos de extrativismo que entraram na política em 2008, o governo paga essa diferença, é isso? Isso. No caso dos produtos extrativos, é só a subvenção que a gente chama. O que é a subvenção? Essa é a diferença. Ele vendeu o produto dele por um valor abaixo do mínimo, o governo complementa até esse patamar de preço mínimo. Qual é o reflexo da aplicação desse programa, dessa política nos produtos de extração, nos produtos do extrativismo? A ideia principal é a questão da conservação do meio ambiente, porque a partir do momento que você garante um preço justo para os extrativistas que estão lá vendendo os produtos, a ideia é que eles não saiam daquela atividade, eles façam até a proteção dos biomas, impedindo a questão do desmatamento e ir trabalhando numa atividade que não tem um impacto ruim. Na verdade, o extrativismo tem um impacto positivo, eles estão trabalhando com coleta de produtos e aí a partir do momento que eles vendem, eles garantem um preço justo. Assim como já é feito para o milho, para o algodão, agora a gente tem também para o extrativismo. O produtor, enfim, o extrativista é interessado em participar da política. O que ele deve fazer? Bom, ele deve procurar a superintendência regional da Conab. Em todos os estados, a gente tem Conab. Então, a ideia é que eles conheçam o programa e aí procurem a Conab, fiquem sabendo que existe o programa e procurem a Conab, que os técnicos da Conab vão instruí-los exatamente com questão de documento, todo o processo para fazer o acesso a esse recurso que é deles. Tá bem, então, muito obrigado, Ianely Sobral Loureiro, da Companhia Nacional de Abastecimento à Conab pela entrevista. E no ano passado, a política de garantia de preço mínimo destinou R$ 2,9 milhões para a subvenção de 1.600 toneladas de produtos do extrativismo. Aline. Ricardo Carandino, muito obrigada pelas informações. E o comércio teve o quarto mês consecutivo de crescimento em novembro. Os dados são da pesquisa mensal do comércio, divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Vendas e receita em alta no comércio. É isso que revela a pesquisa mensal do setor do IBGE. Em novembro de 2014, o volume de vendas teve um aumento de 0,9% em relação ao outubro. Já o total arrecadado registrou variação positiva de 1,4% sobre o mês anterior. Foi o quarto mês seguido de crescimento. Considerando as dez áreas pesquisadas, sete apresentaram crescimento nas vendas. A maior elevação foi no segmento de livros, jornais, revistas e papelarias. Na sequência vieram as vendas de veículos e motos, partes e peças, móveis e eletrodomésticos e equipamentos de escritório, informática e comunicação. Como é que foi o ritmo de compras aí o ano passado? Foi bom o meu ritmo de compra, né? Não sei se de todos foram assim, mas o meu foi na minha expectativa. O levantamento do IBGE também mostra que das 27 unidades da Federação, 23 apresentaram resultados positivos nas vendas em novembro de 2014, na comparação com o mesmo mês de 2013. Os maiores destaques ocorreram na região norte, em Roraima, Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins. Nos últimos 12 meses, encerrados em novembro de 2014, o volume de vendas foi ainda maior. O crescimento foi de 2,6% em relação a 2013. A receita seguiu a mesma tendência, com variação positiva de 8,9%. O IBGE apontou duas explicações para as altas. O aumento do rendimento médio da população ocupada, que ficou acima da inflação verificada no período. E o crédito, que mesmo em ritmo menor, continuou garantindo o poder de compra às pessoas. Mas os consumidores também estão atentos ao que estão comprando. Eu não chego e compro de qualquer maneira, não. Vou em vários lugares primeiros, para ver o valor, entendeu? Foram mais em conta? Isso. A gente não pode jogar o dinheiro da gente fora. Se a qualidade e o preço forem justos, eu acho que eu compro. Foi autorizado o reajuste das tarifas dos aeroportos. Serão aplicados os novos valores nas taxas de embarque, conexão e pouso. A Agência Nacional de Aviação Civil também mudou as tarifas de armagenagem da carga importada e exportada dos aeroportos públicos administrados pela Infraero. Os reajustes que ocorrem em todos os anos passam a valer daqui a 30 dias. Uma plataforma online que reúne informações sobre a prática dos direitos humanos no Brasil. É o Observatório sobre Recomendações Internacionais de Direitos Humanos. Lançado há um mês, o portal recebe até o dia 31 de janeiro as contribuições. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. Depois de encerrado este prazo, as contribuições vão ser reunidas num relatório que vai ser enviado à Comissão Intramericana de Direitos Humanos, que é uma entidade ligada à Organização dos Estados Americanos, que é formada pelos 35 países que fazem parte das Américas. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Juliana Benedetti, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Boa noite, Juliana. Já houve um momento que foi presencial essa participação e a reunião dessas contribuições e agora é virtual. Como as pessoas podem fazer para apresentarem suas sugestões? Bom, Paulo, boa noite. A Secretaria de Direitos Humanos criou uma comunidade virtual chamada Observatório de Recomendações Internacionais sobre Direitos Humanos numa plataforma chamada Participa.br, que é uma ferramenta criada pelo governo brasileiro para propiciar, promover a participação social. Essa comunidade tem um link nessa plataforma, qualquer pessoa pode acessar, o endereço é participa.br barra observa.bh. Nessa comunidade é só entrar nesse link e deixar a sua sugestão ali consignada na comunidade. Os assuntos são direitos econômicos, sociais e culturais. Como está sendo a participação das pessoas? Elas estão opinando sobre quais áreas dentro dessas três áreas, dentro desses três setores? Bom, na verdade, a consulta vai servir para ajudar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a designar um relator especial sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Então, o que se espera das pessoas é que elas deem sugestões sobre o futuro trabalho desse relator. Os relatores normalmente fazem visitas a países com recomendações para esses países sobre ações que esses países devem tomar para cumprir direitos humanos. Então, o que se espera é que as pessoas digam para o relator, para o futuro relator, o que elas acham que o Brasil tem que fazer para dar cumprimento a esses direitos. Entre os direitos incluídos no mandato desse futuro relator estão o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito à previdência social e o direito a acesso à cultura, por exemplo. O que tem saído muito na consulta é a questão da violação de direitos cometidas por empresas e também a atenção a determinadas populações, como grupos indígenas, populações indígenas, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes. Então, qualquer sugestão que as pessoas tenham a esse respeito, elas podem encaminhar para a gente, que a gente encaminhará para a comissão. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline. Muito obrigada, Paulo, pelas informações e pela entrevista ao vivo. Começou a valer essa semana a lei que cria o Estatuto da Metrópole. A medida vai melhorar as políticas públicas das grandes cidades brasileiras e integrar os municípios que fazem parte de uma mesma região metropolitana. A nova lei prevê que, juntos, municípios que fazem parte de uma mesma região metropolitana criem e executem políticas públicas. Pelas novas regras, toda região metropolitana deve ter, obrigatoriamente, um plano de desenvolvimento urbano integrado, que vai estabelecer os serviços públicos oferecidos de forma conjunta, como, por exemplo, o saneamento básico, a coleta de lixo e o transporte público. Cada região metropolitana deve criar um órgão para gerir as políticas públicas. O que se pretende é justamente evitar situações, como, por exemplo, um cidadão pegar um ônibus numa cidade e chegar no limite da cidade, ter que descer do ônibus para pegar o transporte urbano da outra cidade. Ou mesmo, vamos dizer, uma situação de abastecimento de água, onde um município não tem fonte própria, recursos naturais próprios para implantar uma captação de água e depende de um município vizinho. Então, ali se tem uma relação de necessidade de uma infraestrutura compartilhada que vem ser solucionada com a instituição dessa instância metropolitana que possa planejar e gerenciar de uma forma mais efetiva esse tipo de atividade. As regiões metropolitanas já existentes vão ter prazo de três anos para aprovar o plano de desenvolvimento urbano integrado e se adequar às novas regras. A partir daí, os municípios participantes do grupo vão ter outros três anos para se adaptar às mudanças. Na década de 70, o Brasil tinha nove regiões metropolitanas. Hoje, são 66. Elas abrigam 84 milhões de habitantes, quase metade da população brasileira e ocupam 7% do território nacional. A mais populosa delas é a de São Paulo, com cerca de 19 milhões de cidadãos, o que representa 10% da população do país. Essa região metropolitana conta com 39 municípios, incluindo a cidade de São Paulo, Guarulhos, Diadema, São Bernardo do Campo e Santo André. A região metropolitana do Rio de Janeiro é a segunda mais populosa, com quase 12 milhões de pessoas. O terceiro lugar fica com a de Belo Horizonte, com 5 milhões de moradores. O Estatuto da Metrópole prevê ainda a participação da sociedade civil nas decisões relacionadas aos serviços públicos e o apoio da União para ajudar a financiar e planejar políticas públicas. O Ministério das Cidades ressalta que a integração de projetos de obras entre municípios de uma mesma região metropolitana vai evitar desperdício de recursos públicos. Quando nós trabalhamos de uma forma integrada entre esses municípios, nós esperamos que os projetos que sejam apresentados, eles tenham um grau de maturidade muito maior, sendo mais eficaz quanto a aplicação de recursos públicos, porque se ganha em economia de escala, se ganha em eficiência de projeto, se ganha, enfim, em relação a todos os aspectos que envolvem o planejamento e o desenvolvimento de atividades nessas regiões. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Legenda Adriana Zanotto